Alô, alô, você, meu amigo, você, minha amiga, segunda-feira, ó, anote aí, ó, 11, segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019, e é claro, o balanço geral está no ar com tudo que você precisa saber. Alô, alô, meu povo, atenção, olha só essas imagens de um ataque, o homem ataca a ex-mulher no meio da rua, ele usava uma tesoura, a mulher tenta fugir, mas tropeça e é atacada, mesmo ferida, ela consegue se levantar e correr em direção dos funcionários de uma empresa que viram tudo, olha o momento da covardia, ele ataca esta mulher usando uma tesoura, ah, mas a casa caiu porque ele não foi longe, o homem sabe o que aconteceu? Vou te contar já já detalhes dessa história impressionante também desse flagrante, e a mulher, peruca, já já traga o estado de saúde dela também, ela sobreviveu, graças a Deus, identificados os corpos dos dois últimos, dois últimos jogadores, vítimas do incêndio no centro de treinamento do Flamengo, Jorge Eduardo e Samuel Thomas tinham 15 anos de idade, hoje acontece uma reunião que deve definir que tipo de assistência vão receber as famílias dos jogadores, olha o vídeo flagrante do começo do incêndio, você vai ter a cobertura completa desse caso, os últimos detalhes, a investigação, o que falou o Flamengo com relação a esse incêndio, falando incêndio gira, um outro incêndio, essa vez atingiu o pátio de uma secretaria municipal e destruiu sete ônibus escolares, ambulâncias e até um carro do Instituto Médico Legal, a suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso, daqui a pouco eu trago detalhes desse caso, desse flagrante, e o motorista alcoolizado volta para casa e perde o controle da direção, estava voltando para casa, esse aí não, essa é boa também, esse eu vou contar para você, está vendo esse rapazão aí, de bonezão, suave na nave, firmex no guidex, catou um expressão, um shopping na cidade, cidade do interior do Paraná, vou te contar, é lá do Paraná, é, mas a história é muito boa, você vai entender comigo, ó, pichou tudo, não pichou? Ó na imagem, tem um cara de braço cruzado, ó o que o rapazão está fazendo, está limpando tudo, tá, já já vou te contar, ó, esse aí que é do cavalo, já já você vai ver, agora mostra, gira comigo, já já você vai ter tudo isso, vai ter muito mais, porque o balanço está começando, olha o flagrante do acidente, meu Deus do céu, peruca, o que aconteceu, eu te conto também, é mais um assunto do balanço desta segunda. Nesta quinta, dez e meia da noite, estreia, troca de esposas. Graças a Deus foi controlado, é um prédio grande, e o pior poderia ter acontecido neste caso, hein gente, olha a sua imagem, né, da janela completamente preta por conta da fumaça e também do fogo que atingiu este apartamento na Zona Sul. Alô, alô, meu povo, muito bom dia, segunda-feira, suave na nave, firmão no guidão, já levantou, está acordando agora, agradeça a Deus por mais uma semana de vida, não reclame não, porque é segunda-feira, agradeça por ter acordado, por estar tendo mais uma oportunidade, né, sempre agradecer, é assim que funciona, e claro, obrigado pelo carinho da sua audiência, atenção, foram identificados os últimos dois corpos das vítimas do incêndio no centro de treinamento do Flamengo, hoje vai acontecer uma reunião que deve definir qual tipo ou quais tipos de assistências as famílias desses jogadores vão receber nos próximos dias, a reportagem está pronta, tem flagrante, tem história completa desta tragédia. Azul, você que está fora de São Paulo, fica agora com a sua programação local. E é claro, meu povo, que eu sigo para São Paulo a partir de agora, trazendo tudo que você, né, tudo que você precisa saber aqui no nosso SP no ar, ó, hashtag SP no ar, participa você também aqui da nossa programação.